E aí, bora para mais um vídeo? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Ana e hoje eu vou te falar, vou te ensinar a ter um caderno de receitas. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, mas sem enrolação, vamos para o conteúdo do vídeo. Eu sempre falo do meu caderno de receitas e sempre tem perguntas, nossa Ana, mas como funciona? O que é isso? Como que você faz? Que jeito você anota e nesse vídeo eu vou te explicar tudo que você precisa saber para ter um caderno de receita. É muito importante ter esse caderno porque vai te poupar tempo. Quando você for fazer uma peça de crochê que você já fez e anotou a receita, você não vai ter que ficar, por exemplo, vendo a videoaula de novo. Além disso, você vai ter tudo reunido em um único lugar. Outro ponto positivo é que você vai saber exatamente a quantidade de fio que você gastou para fazer cada peça, o tempo que você gastou, as cores que você usou. Então, assim, ah, eu faço muito uma peça e eu já sei era de cor, mas às vezes você vai ficar um tempo sem fazer e vai esquecer. Às vezes você vai se confundir, vai querer conferir. Então, nada melhor do que ter anotado. Sem contar que muitas vezes a gente compra cursos, né, que ensina peças, só que depois o acesso acaba. Então, você já tem feito as peças, anotado no seu caderno. Se você esquecer da cabeça, você tem anotado ali para conferir e ter certeza que é desse jeito que faz a peça. Então, assim, gente, é só benefício. Tem a questão econômica também, não só de tempo, mas de fios. Quando você tem um caderno de receitas que você anota quanto de fio você gasta, para fazer, por exemplo, cada carreira, eu vou dar um exemplo aqui de uma peça que eu utilizo uma, duas, três, quatro, cinco cores, você consegue saber se vai precisar comprar um novelo, se não vai precisar comprar, se o que você tem vai ser suficiente para fazer a encomenda completa, só tem benefício. Vamos lá. Primeiro, eu vou deixar um modelo para vocês baixarem com tudo que eu coloco no meu caderno de receita, para vocês ou imprimirem, ou então copiarem no seu caderno, enfim. Fica a critério de vocês. E aí, nesse link, né, você vai clicar aqui e vai baixar, pronto. Vai ter ali no jeito para você. E eu também vou te explicar aqui cada etapa. Eu gosto de dividir o meu caderno em três. Eu só trabalho com mesa posta, né? Eu tenho que, na verdade, colocar um quarto aqui que é de trilho de mesa, mas o que eu coloco aqui são os americanos, os descansos de copo e os porta-guardanapos. Que nem eu falei, tem que adicionar trilho de mesa. Então, eu agrupo todos os americanos. Eu já pensei em agrupar modelos, né? Por exemplo, do girassol. Eu coloco o porta-guardanapos, o americano, tudo do girassol. Então, eu faço essa divisão e eu decidi não agrupar pelos grupos, né? Pelas coleções, porque eu achei que ia dificultar um pouco. Eu poderia até colocar uma seção aqui, coleções, mas não foi meu intuito e eu gosto do jeito que ele tá agora, tá funcionando e isso que importa. Então, vamos lá. Eu sempre coloco o nome, né? Então, igual esse que eu vou dar um exemplo pra vocês, é o americano melancia. Quando é de curso pago, geralmente tem o nome, né? Então, por exemplo, tem o florata da Carol Crochê. Eu, então, sempre coloco o nome pra identificar, pra no catálogo eu saber. Coloco o peso total da peça, que aqui tá em branco, né? Mas é só calcular aqui que chega no peso final. E aí, quando são peças coloridas, a cada cor eu coloco a quantidade de fio gasto. Isso é muito importante. Nesse caso aqui, é importante pra saber quanto que eu vou gastar de fio de cada cor, mas também, vamos supor, uma peça que tem um fio diferente, tipo fio em canto, né? O turco luxo. É importante saber quanto de fio em canto eu vou gastar, porque na hora de precificar, esse valor vai mudar, sabe? Eu não vou precificar o material gasto todo pensando só no barroco, porque eu não trabalhei só com barroco. Então, você tem que saber quanto de fio foi gasto pra fazer uma precificação. Tem vídeo aula aqui, uma aula excelente de precificação. Tem também aqui no link o meu guia definitivo de precificação, pra você, assim, aprender de uma vez por todas a precificar seu trabalho. Lá é tudo explicadinho, passo a passo, não tem erro, super simples, objetivo e lucrativo, porque eu te explico como você fazer todo o processo pra vender de forma justa, né? Então, eu coloquei aqui, do fio vermelho, 80 gramas, do salmão, 13 gramas, do branco, 13 gramas, do verde hortaliça, 32 gramas, do verde trevo, 32 gramas. Então, é uma peça, assim, econômica, né? 400 gramas de um novelo dá pra fazer muitas, né? Do vermelho dá pra fazer quatro bases, né? Mas dos outros rende muito. Então, tendo isso daqui, economiza de você comprar fios em excesso. E aí, depois, eu venho colocando receita aqui. Vocês sabem que eu sou adepta do checklist da produtividade. Então, eu gosto sempre de colocar fio vermelho, eu coloco a quantidade de gramas que eu gastei ao todo, qual agulha eu utilizei, porque tem peças que eu mudo de agulha ao decorrer da peça, pra garantir que ela fique retinha. Essa peça é um exemplo disso. E aí, eu coloco também o tamanho que ficou essa base. Por quê, gente? Porque, às vezes, se a gente tá fazendo a peça, e fica parecido, nossa, mas tá muito pequeno isso daqui, não vai dar o tamanho total. Então, eu já gosto de colocar assim, pra, conforme eu vou fazendo, eu vou comparando com a minha receita, né? Então, eu coloco essa informação aqui também, e aí, eu vou colocando todas as carreiras, escrevendo como que elas funcionam. Acabou? Eu também anoto o tempo, ó. Tá vendo? Aqui tá escrito 25 minutos. Eu gastei 25 minutos pra fazer até aqui. Eu sempre coloco de 25 minutos, porque eu faço crochê muito com pomodoro, que é 25 minutos, crochetando 5 minutos de descanso. Agora, nem tanto, por causa do meu bebê. Mas isso me ajuda a ter uma noção de tempo, né? Então, eu consigo ver, tipo, ah, eu preciso de 5 pomos, que são 5 ciclos de 25 minutos, pra concluir essa peça, entenderam? Aí, mudei de cor. Eu coloco aqui, ó, a próxima cor, como é que ela vai funcionar, qual carreira ela é. Assim, até a receita terminar, gente. É a coisa mais simples. Aqui eu coloquei uma observação, que é o número dos fios, né? O código da cor que aparece aqui. Caso algum dia eu esqueça, é porque da melancia eu já fiz tantas, que eu acho que eu nunca vou esquecer. Mas, por exemplo, eu recebi uma encomenda do Turco Luxo, e eu não lembrava as cores. Então, eu tive que procurar, 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 e achei. E é pra isso que serve o caderno de receitas. Me conta aqui se você gostou desse vídeo, se deu pra você entender. Como eu vou deixar o arquivo aqui pra vocês baixarem, então não vai ter necessidade de eu, né, virar a câmera e mostrar o caderno aqui, porque o arquivo vocês vão conseguir visualizar, e vendo a explicação, vão entender perfeitamente. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, conheça os meus cursos, os meus trabalhos aqui no link. E caso você queira, você me encomenda, também tem o link do meu WhatsApp comercial. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Com carinho, Ana. Tchau.